Galera, o negócio é o seguinte, eu criei um canal sobre Genshin Impact, do jogo Genshin Impact. Se você curte Genshin, e se você tá aqui nesse canal porque você também gosta de desenhar, dá uma olhada no vídeo que eu acabei de lançar nesse novo canal, porque é um evento que tá rolando lá de fanart, então você consegue fazer um desenho e você concorre a uma porrada de prêmio muito massa. São vários prêmios mesmo, então o link desse vídeo vai estar aqui na descrição, se aproveita e me dá uma força lá naquele canal, caso você goste do jogo, tem várias informações, notícias, vazamentos, etc, e um pouquinho de gameplay também. Então se inscreve lá pra me dar uma força nessa nova empreitada, e se você gosta de desenho e não curte Genshin, aproveita esse desenho que eu vou estar fazendo aí. Valeu! Tchau! 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 Tchau!